É o prefeito da nossa cidade, e o melhor que Craibas merece Sujeito homem de qualidade, que faz e cumpre tudo o que promete Ei minha Craibas, eu tô falando de Teófilo Pereira viu, não confunda não Foram feitas várias obras, confunda a cidade Teófilo é diferente, trabalha de verdade Melhorou a saúde, também a educação E aí pra isso cura, ele não esqueceu não Vota em terra, flor, prefeito do vovão O homem tá trabalhando e não pode parar não Esse trabalha com muita dedicação Por isso vota no reino, e a da eleição Eu amo você, ele tá libertado, dançando e eu quero parar não Esse trabalha com muita dedicação Por isso vota no reino, e a da eleição E no dia seguinte, eu não sei se não, viu É hoje, é Teófilo Pereira Foram feitas várias obras, por toda a cidade Teófilo é diferente, trabalha de verdade Melhorou a saúde, também a educação E aí pra estrutura, ele não esqueceu não São Palanque É um palanque que prega a sinceridade Propostas E propostas verdadeiras Vocês viram no passado o que eu prometi e cumpri E aqui em Folha Miúda Vamos sonhar Porque eu vou fazer muito por Folha Miúda e por toda a Craibas Nós vamos continuar juntos Transformando a qualidade de vida do nosso povo Transformando a infraestrutura do nosso município Dia 6 de outubro 11, Teófilo Pereira e Sebastião Camilo Um abraço e um beijo que eu assentou com vocês Teófilo Pereira 11 A mudança que transforma